Este tópico tem como objetivo explorar o potencial das placas eletrónicas e linguagens de programação para projetos que sirvam às necessidades educativas especiais. Neste caso, a atividade consistirá na apresentação de um projeto e, sendo opcional, a sua concretização. Se conseguirem, de facto, esse portal, tanto melhor, senão poderá ficar a constituir um desenvolvimento para o pós-curso. No tópico estão disponibilizados diversos links para vários recursos. Relembro também os dois Pinterest que falámos no início no tópico em produtório, nomeadamente, o quadro do Maker Movement e o quadro dos projetos Arduino. As placas Arduino são bastante baratas, se forem adquiridas em uma gelomã chinesa e podem adquirir em formato de kit, como neste caso. Como veem, existem vários preços que têm a ver também com o tipo de kits, mas podem adquirir um kit de 20 euros, por exemplo. Depois, existem, digamos, outros componentes que também podem optar por só adquirirem um determinado tipo de componentes que vos interessem e, com certeza, isso será eventualmente mais barato. No tópico temos vários links para vários recursos. Eu recordo o projeto de Porto Alegre, que é um projeto mais recente, muito interessante, um mimo, consigo, que vale a pena vocês relembrarem. Eles têm um excelente vídeo de apresentação. E, pronto, é um projeto com base na placa do MacInase. Temos ainda uma ligação para o canal YouTube do Arduino, onde têm inúmeros vídeos e tutoriais. Os Instructables também têm uma secção só para projetos Arduino. Podem explorar e também tirar ideias. E, depois, temos mais um link para projetos Arduino. Temos um Make and Make is the Website, com muitos vídeos e muitos exemplos de projetos. O canal do JSilver, o canal YouTube. O grande promotor do Make and Make. Depois, muitos destes projetos requerem alguma programação. O Arduino tem exemplos e tem também programação já em código, que podem aproveitar, se for um projeto igual ao exemplo. Outros projetos têm usado o Secretos, como no caso Porto Alegre. E para o Secretos, pronto, ele é uma linguagem de programação para crianças, pronto, muito amigável e livre. E têm inúmeros projetos que são partilhados e que também podem explorar no respectivo site. E têm também um canal YouTube com muitos tutoriais do Scratch. E, por fim, se tiverem curiosidade em espreitar mais uma outra linguagem de programação, embora tenha uma filosofia diferente do Scratch. O Processing já funciona com linhas de código e com script. Mas existe um excelente site com os tutoriais que é o Fun Programming. E, portanto, se quiserem iniciar no Processing, eu recomendo vivamente que sigam todos estes tutoriais. Portanto, o Processing é um programa, uma linguagem de programação que podem descargar. Portanto, é livre. E, portanto, tem inúmeros sites de apoio, inúmeros canais de apoio. E, portanto, facilmente resolverão dúvidas consultando todo este apoio. Portanto, aconselho a que revisitem os dois quadros do Maker Movement e dos projetos Arduino. Tem muitos links que poderão explorar. Portanto, o quadro do Arduino também tem links para o Make-in-Make-in. E, portanto, tem aqui muitos exemplos para se inspirarem. E, portanto, mais uma vez, o que terão que fazer é definir o projeto que possam vir a desenvolver. Adaptar o template fixe, uma vez que, se vocês não fizerem, não executarem o projeto, portanto, ficar-se apto, mas como projeto para ser executado mais tarde. E, partilhar, de qualquer forma, esta ficha de projeto no fórum do tópico e atualizar-o em portfólio, como o devem fazer no final de cada tópico. Para quem se atrasar, recomendo que reveja, nesta fase, todo o seu e-portfólio, o completo, se tiver alguma coisa em contato, nos anteriores tópicos.